Música Bote a pluma tua sambaca Na mau, na mau Oh my God Vagabão, puta de ré Officer I am vrijâforced Lepida Bora Bora I am Bora Bora I am I am I am I am Se você diz que eu sou um grande criativa Mas é o que está sempre no esprime O amor para a velha mas não me reteja Isso vem por causa negligenciente Quando você tem uma distância, você pode ouvrir Mesmo que eu venho pioramente É impossível para corrigir Finalmente eu disse que eu não tenho dinheiro Que merece amizade Porque eu não respeito o princípio Eu não tenho medo Eu não tenho medo, mas a minha vida Você pode descobrir para o amor que é habita Eu não quero encontrar você Você tem que eu não tenho medo Ou os meus filhos Não estão mesmo ralentindo E não tem o que eu estou fazendo Você tem que eu não tenho medo Mas é o que eu não tenho medo Mas é porque eu não tenho medo Porque você não tem feito Eu fiz uma coisa para ela mas não é possível Porque ela é sempre diferente, não é como ela Eu não sei que a gente está acontecendo, mas de vídeo, sempre correi, só para chorar. À verdade, para que esteja aplaudida. Eu disse que meu campeão é o que nós nos perdemos. Vamos nos exames sem o que os péssos ao mesmo tempo. Se não era mais ou menos a vida, eu fiz uma coisa que a gente faz. Para não perder nenhum saco ou crápsos, eu lembro de uma camada na minha cabeça. Eu não venho muito tempo, mas eu não tenho perdido nenhum. Eu não quero fazer a parte de nós, para onde há os amigos que estão lá. Mas eu tenho que virar sem a vida, Depois de me ter mil vezes em raio O que o soleil se acelera E eu me envoiei sous la lina Ou me mette de loki Ma veu na fenêtre Ou representante benedre-me Eu tenho uma vaga Mas quem não permite-me? Eu tenho que sair aqui Eu tenho que replacar aqui Mas quem não permite-me? Eu tenho que sair aqui Eu tenho que replacar aqui Eu tenho que ir embora Eu tenho que fazer uma vaga Eu penso que não é melhor Eu o seja, eu vou Mikey Para que ela que eu tenha Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora E eu até mesmo Eu tenho que ir embora 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 It says I follow mix